Está entrando no ar o Jornal do Simpro. Olá, 22 de junho de 2021, estamos começando o Jornal do Simpro S, informativo dos sindicatos professores da rede privada do Estado do Espírito Santo. E você confere comigo na edição de hoje. Simpro S inova disponibilizando a carteira digital para o associado. Confira as informações do FGTS no quadro Seus Direitos. Fundado em 1955, o Simpro S comemora 66 anos. O Jornal do Simpro S está no ar. A carteira de identificação sindical do Simpro S também é digital. Neste momento de pandemia, de distanciamento, o Simpro S investe em tecnologia para proporcionar ao professor maior comodidade e ainda mais benefícios. Ampliar a utilização de tecnologia para promover maior conveniência ao professor é uma das principais estratégias do Simpro S para este ano. A carteira digital é mais um passo dado. O professor Juliano Pavese, presidente do Simpro S, destacou o seguinte, abre aspas, O professor tem a comodidade de se identificar pelo celular, por meio de um QR Code, em diversos ambientes, também de forma remota e de acessar todas as nossas conquistas e os benefícios do nosso clube de vantagens, fecha aspas. O FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um direito de todo trabalhador. O valor mensal corresponde a 8% da remuneração do mês anterior e é uma obrigação do empregador. Quando a escola não deposita o FGTS, o Simpro S deve ser comunicado imediatamente para que sejam tomadas as providências necessárias. O saque do FGTS é possível quando ocorrerem as seguintes situações. Demissão sem justa causa, aposentadoria, extinção da empresa, falecimento do empregado, pagamento de parte das prestações, amortização ou liquidação do saldo devedor do financiamento da casa própria, aquisição da casa própria, doenças correspondentes do vírus HIV ou tumores malignos. Os documentos necessários para o saque do FGTS são os seguintes. Em caso de demissão sem justa causa, o termo de rescisão de contrato de trabalho, a carteira profissional, cartão do PIS, RG, e em caso de aposentadoria, carteira profissional, cartão do PIS, RG e a carta de concessão fornecida pelo INSS. Já nos casos de doenças, tumores malignos ou decorrentes de HIV, o atestado médico oficial do SUS, a carteira profissional, o cartão do PIS e o RG. E veja a seguir, o Simpro S lança projeto de saúde na área de oftalmologia, em instantes. Conheça o Clube de Vantagens do Simpro. Saúde, educação, farmácias, moda e beleza, restaurantes, recriação e serviços. Acesse www.simpro-s.org.br Acesse e confira. São muitas opções de descontos à sua disposição. Clube de Vantagens, na conquista do seu sindicato. O Simpro S está iniciando um projeto piloto para os cuidados da saúde visual do professor e sua família. Esse projeto é um projeto de oftalmologia. Nós vamos ter um médico lá, fazendo a avaliação de todos aqueles que tiverem necessidade. E além disso, nós temos uma parceria com a fábrica de óculos, que vai dar 50% de desconto às armações. Então, assim, é totalmente gratuito. Aqueles que quiserem, podem levar também seus pais, seus filhos. Não é só reservado, destinado apenas para o professor. Para os seus parentes também, a gente vai fazer essa abertura. Esse projeto piloto, ele começa em Guarapari, um teste que nós vamos fazer. Depois, vamos trazer para a sede e divulgar isso no estado inteiro. Então, a gente vai fazer de forma itinerante, como a gente está fazendo em Guarapari, nos outros municípios. E aqui, na grande vitória, nós vamos ter um consultório oftalmológico específico para poder atender a todos vocês, os trabalhadores da educação, professores e professoras. Um grande abraço a todos. O evento acontecerá nos dias 2 e 3 de julho. E para maiores informações e inscrições, você pode ligar para os números 28-99902-3372 ou 27-3315-5125. E se você quiser adquirir os seus óculos, a fábrica de óculos oferece 50% de desconto e você ainda pode parcelar tudo em até 6 vezes sem juros. O Simpro S comemora 66 anos e nós nos despedimos dessa edição com o pronunciamento do presidente do Simpro S, professor Juliano Pavesi. A gente se vê na próxima edição, se Deus quiser. Até lá. Olá, professora. Olá, professor. Professor Juliano Pavesi, presidente do Simpro Espírito Santo. Nesses 66 anos de existência e de muitas lutas e de várias conquistas, o Simpro Espírito Santo sempre teve a convicção de que você, professor, é o grande protagonista das profundas mudanças da sociedade. O Simpro Espírito Santo foi fundado no dia 20 de junho de 1955. Há 66 anos, defende de forma intransigente a liberdade e a democracia. Além disso, é protagonista de grandes mobilizações sociais pela melhoria de salários, pela qualidade de vida, condições de trabalho e valorização do professor, e neste momento de pandemia, sempre em defesa da vida. Com a participação ativa e apoio de todos vocês, o Simpro ganhou representatividade e respeito em todo o Estado. É hoje um dos sindicatos mais expressivos do Brasil. Podemos ser orgulhos de dizer que conquistamos uma das melhores convenções coletivas do país. O Simpro também assumiu o papel social de melhorar a qualidade de vida do professor por meio de projetos, eventos, cursos, convênios, clube de benefícios, assessoria jurídica e de suas estruturas físicas em Vitória e Cachoeira do Tapimirim. São nessas ações que o professor encontra amparo e segurança junto ao seu sindicato. O apoio e a participação dos professores, de cada um de vocês, é que estamos enfrentando e vencendo os desafios que este momento sem precedentes nos impõe. Essa pandemia, infelizmente. O Simpro Espírito Santo vem defendendo de forma intransigente os direitos dos professores e de proteção da vida. Nesses 66 anos, construímos uma história que enche de orgulho todos nós, e que venham outros 66 anos de muitas conquistas e vitórias. Um abraço a todos.